50 ml, 3,99. Cato Supermercados, duas lojas para todos nós. Loja 1, Presidente Kennedy, 1.241. Bairro Cidade Nova, Loja 2, Praça Renato Vila Nova, Praça do Cato, em frente a Secap, na Chico de Paula Leite. Única certeza, Cato Supermercados, cada vez melhor. Gente do céu, vocês vão ver agora, vocês vão começar a ver já, enquanto eu estou me posicionando aqui com o Marcelo, que é ele que me mandou aqui, essas informações. Olha só, a Dizze de Campinas fez uma grande apreensão de drogas. A Dizze, da Segura Delegacia de Campinas, acabou prendendo na manhã de ontem duas pessoas em uma operação de tráfico de drogas chamada Raiden, após cumprirem três mandatos de busca e apreensão nos bairros São Bernardo e Jardim Vista Alegre, em Campinas. Eles foram para o local, uma casa conhecida como Cava Bomba, passaram a ser vigiados e gravados, filmados, e ontem conseguiram uma autorização de busca e apreensão pela Sexta Vara Criminal de Campinas, e lá acabaram prendendo um homem de 40 anos, que além de ser preso em flagrante pelo tráfico, também estava procurado, era procurado da justiça, pelo crime de tráfico de drogas e associação, e estava foragido há 17 anos. Na segunda casa, no Parque Vista Alegre, os policiais encontraram um homem de 43 anos, na casa nada foi encontrado, mas um fio de energia elétrica, eles seguiram levar para uma casa vazia. Ali, meu amigo, eles encontraram 60 quilos de cocaína, que estavam distribuídos também entre 7 mil pinos de cocaína, além da droga, a droga granel, 10 quilos de maconha, que também aí entre 1.800 trouxinhas, 10 quilos de maconha, que eu disse para vocês, 1 quilo de rachixe, que é a maconha mais potencializada, além de 84 pedras de crack, diversos materiais para indolação da droga, além de 3 veículos, 2 aparelhos celulares, e ambos foram levados para o 2º Distrito Policial. E a polícia, a Dizzy, informou que essa casa-bomba pode também, as informações dão conta, que pode ter ramificações em Indaiatuba. Então, eles estão fazendo levantamento, poderemos ter novidades em breve também. Um belo trabalho da Dizzy, parabéns para o Marcelo Hayashi, o pessoal todo lá, e tem informações, manda para nós aqui, tá bom? Depois dessa, vamos para o intervalo, e depois também nós temos uma nota da CPFL. Bateu, deu curto-circuito, eles apareceram, mas não resolveram. Eu que espero não ter que ler e jogar fora esse papel, porque eu jogo no lixo também. Com todo o respeito aos funcionários, que não tem culpa. Culpa é quem manda fazer um negócio desse. Vamos para o intervalo, eu vou falar mais uma vez, não esquece de quando você for participar agora, sempre que participar pela Croação, não esquecer que é mensagem de texto, gente. Nome completo, bairro, de que forma você está nos acompanhando, e eu quero. 19-994-12-6655. No final do programa, a gente vai fazer o sorteio, e uma pessoa será sorteada, e vai, a partir de amanhã, poder retirar o seu produto. E podemos intervalo com a roda, porque agora, a próxima palestra vai ser lá nas... Não, não é tranquilo, ao vivo assim mesmo. Lá nas montadoras, e também, atenção a concessionárias Balila, quando vocês forem fazer a entrega do veículo zero quilômetro, não terem de mostrar o que tem de opcional o carro, como é que funciona, faça uma palestra também para os carros, para eles não soltarem as rodas na estrada, porque a Colinas não tem nada com isso, nem a Airtesp. A culpa é do carro. Vamos para o intervalo com a roda. Fica tranquila. Eu falo para você, Deus é perfeito, nada escapa aos olhos dele. Ai, onde a Airtesp mandar a gente colocar, a gente coloca. Então, coloca. Coloca, então, porque, ó, com esta roda, culpa da caminhonete, que não respeitou, que não pode soltar do eixo. Nós vamos para o intervalo, ó. Minuto em silêncio. Olha que tristeza. Caminhonete não solta, cara, não solta a roda. Não pode soltar a roda. Fazer palestra. Até logo.